Olá, meus caros colegas, estamos aqui, Eliane Cristina, de volta no programa Condomínio Legal. E hoje vou trazer uma atração especial à doutora Sandra Dolabella, que é uma advogada e vai falar sobre leilões, a venda e a compra de apartamentos, se vale a pena, se não vale, ou seja, uma entrevista espetacular. Daqui a pouco estaremos de volta. Legenda Adriana Zanotto Here we go Estamos de volta, como eu falei hoje para vocês, entrevista com a doutora Sandra Dolabella. É você que está aí, atento, eu quero te agradecer pelos programas. Não esqueça, dê seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações. E você que quer fazer alguma pergunta, tirar dúvidas, mande o seu e-mail para condominiolegalsttv.gmail.com E doutora Sandra, muito prazer em te receber. Como é que você está? Obrigada Adriana, sou bom, graças a Deus. E agradeço o convite, porque foi a honra estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, então vamos lá. Doutora Sandra, eu gostaria que falasse um pouco do seu ramo de atividade, como você se tornou uma profissional especializada em direito imobiliário. E traga para nós a sua informação um pouco da sua vivência. Inicialmente, eu atuo na área de direito civil há muitos anos. E o direito imobiliário, ele se tornou, assim, uma parte da minha vivência profissional também há muitos anos, desde que praticamente na época em que eu estagiava, eu comecei a me interessar por esse ramo. E ele veio se consolidando com o tempo. E depois me tornei uma advogada autônoma, comecei a prestar assessoria jurídica para as imobiliárias. E, eventualmente, pessoas ligadas, assim, a compra e venda de imóvel. Foi quando eu realmente concretizei essa área e comecei a aprofundar mais nas questões imobiliárias. Doutora Sandra, sendo uma advogada, especialista, e para tirar as dúvidas dos nossos síndicos, dos moradores, e até mesmo aquele empresário que quer aplicar seu dinheiro, oriente para nós o que é o leilão e como ele ocorre. O leilão judicial, ele é um tipo de negociação. E ele ocorre, geralmente, no âmbito dos processos de execução, onde o imóvel, ele vai a leilão através do próprio processo, que, no caso, tem vários tipos de leilões, eu estou falando aqui do leilão no campo do imóvel que apresenta cobranças, apresenta débitos de condomínio. Então, nós estamos falando de condomínio. Nesse caso, se esse valor dessa dívida, ela não for quitada dentro de um determinado prazo, das negociações que devem ocorrer preliminarmente, esse imóvel, ele vai originar uma ação de cobrança. Nessa ação de cobrança, ele vai seguindo aí os trâmites até chegar na fase de execução. Após a execução, é indicado o próprio imóvel, ele é indicado como o bem penhorado que vai para o leilão. Quer dizer, eu estou falando assim de uma forma muito simples, para que seja de entender, mas é um processo um pouco demorado, não é tão rápido assim. Eu entro com a cobrança hoje, executo amanhã e depois amanhã eu entro para o leilão. Não, ele vai proceder alguns trâmites no processo, até chegar no leilão. Maravilha! Então, para quem tem aquele dinheiro e quer fazer um investimento, ele é uma modalidade de negócio segura? É uma modalidade de negócio segura, desde que a pessoa interessada no leilão, o futuro arrematante, ele contrate o escritório, o advogado especializado, para que ele possa fazer uma diligência prévia, para verificar a situação desse imóvel. Esse imóvel, ele pode estar com algumas outras situações e vai comprometer o arrematante futuramente. O imóvel vai ficar ligado a outro tipo de cobrança e isso compromete a negociação. Uma vez que isso for feito, depois dessas diligências, ele é um ótimo negócio e um rendimento positivo. Isso para, tanto para o investidor, como para uma pessoa comum que tem um determinado valor e queira comprar um imóvel que esteja, assim, com um custo adequado dentro daquilo que está oferecendo no leilão. Doutora, e em caso de condomínios? Tem muita gente que deixa de pagar a taxa condominial, essas taxas ficam em atraso, muitas vezes é alugado ou o próprio proprietário. O que ocorre com essas taxas condominais em atraso? E aí, depois, quando vai para a execução? Como é que funciona para ser levado a leilão? Hoje em dia, Eliane, 85% dos problemas relacionados com os condomínios estão na inadimplência. Essa inadimplência envolve, logicamente, os valores dos condomínios mensais. Esse valor, futuramente, se ele não for acertado dentro de uma negociação prévia entre síndico e condomínio, esse imóvel está sujeito a uma ação de cobrança e o imóvel, ele é comprometido. Isso para o proprietário que esteja ainda residindo no imóvel. Se for um imóvel alugado, cujo inquilino deixa de pagar esse condomínio, ele vai sofrer uma ação de cobrança. E os bens particulares deles é que vão ser envolvidos, não o imóvel. O imóvel é questão do proprietário. Ah, correto. Então, o imóvel, desde que esteja com a dívida condominal em atraso, ele pode ser levado a leilão? Sim, desde que não haja nenhuma negociação prévia, um acordo prévio, ele vai gerar um processo de execução que pode chegar à perda do imóvel através do leilão. Nossa, isso é excelente, porque assim, hoje então, o síndico não tem que passar, e mesmo quem está em atraso, não passa aquela vexatória de ser proibido usar elevador, cortar água, proibido de usar piscina, porque ele tem outras, uma forma bem mais rápida, que é perder no imóvel. Sim, veja bem, Eliane, para chegar a essa fase do leilão, vai se abrir um processo judicial que começa com uma ação de cobrança, ele vai para a execução, depois vem a questão da penhora. Aí o imóvel é leiloado, o próprio imóvel é leiloado. Então, assim, hoje em dia, é para você tomar muita cautela as pessoas que deixam de pagar os seus condomínios, porque esse imóvel fica comprometido, sim. Isso daí é um fato. Nós temos alguns casos em andamento, assim, perder o imóvel em razão do falta de pagamento. Alexandre, doutora, mas é uma forma de acabar também com a inadimplência de condomínio. Agora, esse imóvel vai lá para a penhora, é leiloado, como se chega a eventuais arrematantes a saber desse imóvel? A partir do momento em que o juiz determina a penhora, logicamente vai ter todo um procedimento nos autos, o juiz determina, então, aceita o imóvel que vai para a leilão. Então, sai um edital que é feito pelo leiloeiro, leiloeiro oficial, ele vai executar, ele vai fazer um edital e vai fixar na haste do fórum, tem casos de leilões em que o edital fica fixado no próprio elevador do condomínio. Então, a pessoa interessada, ela toma conhecimento através do edital. O edital é histórico do imóvel, a situação que ele está, o valor da dívida, onde está localizado esse imóvel, a metragem dele traz todo o histórico do imóvel. Doutora, até para que nós possamos aí falar no linguajar popular, para que todos entendam, o que é o executado, o que é o arrematante e o que é o arrematar? O executado é o devedor, é o próprio devedor, e o executante é o detetor da dívida, né? Você fica devendo um valor para o condomínio, esse condomínio, ele é o credor, ou seja, ele é o credor que passa a ser executante da dívida, lá no processo futuro. O arrematante é quem vai levar o imóvel através da negociação no leilão. Ele vai lá e arremata o imóvel, quer dizer, compra o imóvel através do leilão. Muito bom esse esclarecimento, assim todos vão entender. E a nossa próxima pergunta é muito especial. Quando o leilão, quando já vai o imóvel lá para a praça do leilão, que é feito à venda, o executado, ele pode arrematar o próprio imóvel? Sim, é difícil, viu, Eliana, acontecer isso, mas acontece. O próprio executado, se ele tiver com o dinheiro no dia do leilão, ele pode ir lá e arrematar o imóvel. Ele não poderá entrar num parcelamento, né? No caso, hoje se permite parcelar o valor, a parte do valor do imóvel arrematado. Desde que o arrematante proceda ao depósito de 25% do valor que consta no edital e o restante pode se parcelar até em 30 meses. Nossa, maravilha! Então, hoje pode ainda tentar se salvar a vida desse que está perdendo o imóvel. Muito bom isso, porque hoje a pessoa investe, de repente fica desempregada, doente, essa crise toda, e está ali perdendo o imóvel. Então, ela tem uma chance de ser imperadíssima. Tem uma chance, com certeza. Maravilha isso. E, doutora, agora eu queria que fosse assim, mais específica, nos contasse, eu tenho interesse de comprar um imóvel em leilão. Eu vou lá e posso comprar esse imóvel de qualquer jeito? Ou eu devo procurar uma assessoria? Como é feito todo esse trâmite da compra do imóvel? Boa pergunta, viu, Eliane? É, muitas pessoas, elas perguntam o seguinte, olha, eu tomei conhecimento que vai ter um leilão de um determinado imóvel, eu posso arrematar? Não, se ela não tiver uma segurança de que, como está a situação desse imóvel no processo judicial. É onde entra a figura do advogado especializado, que vai fazer uma diligência, verificar tudo com a situação desse imóvel. Se ele está comprometido com outras dívidas, ele vai analisar o edital, enfim, ele vai dar toda a segurança para que a pessoa possa arrematar o imóvel e não ter problema futuramente. Porque é comum. Eu tive um caso recente em que o arrematante foi, por conta própria, arrematou o imóvel e para depois nos procurar. E aí o problema estava feito. O processo ficou comprometido com vários recursos, é um processo de mais de 10 anos, enfim, ele ficou com dinheiro seguro, em juízo, durante muito tempo, até que se concluiu. Mas hoje ainda existe umas pendências com relação a esse mesmo processo para levantamento da comissão do leiloeiro, que ele depositou, e o ITBI também da prefeitura. Ele só conseguiu fazer levantamento do valor que ele arrematou. Então é complicado, não se deve fazer nenhum arremate de imóvel, arrematar o imóvel, sem antes fazer uma consulta do advogado especializado. Que excelente, então, doutora. Sempre estar ali, amparado juridicamente, estando sempre com o advogado do lado, ou seja, não faça nada sem consultar um advogado. Um advogado especializado nessa área, mesmo porque tem algumas providências depois serão tomadas no processo e o advogado é que poderá assumir a questão das técnicas do processo em termos dessas providências. Só advogado. Muitas das suas dúvidas, condominiolegalsttv.gmail.com E para você que continua conosco, dê o seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações, e hoje com a presença da doutora Sandra Dorabella, que é uma especialista em leilões e direito imobiliário. Doutora Sandra, muito obrigada novamente pela sua presença e vou agora te fazer umas perguntas que houve aí dos nossos colegas que participam, de quem nos assiste. E uma das perguntas veio lá do Fábio, que mora em Florianópolis. Ele comprou imóvel, e o imóvel está ocupado. Aí o que ele quer saber? Quais as providências que podem ser tomadas nesse caso? No próprio processo, o advogado que estiver assessorando o arrematante, ele vai fazer, requerer a emissão da posse do imóvel. Uma vez que ele arrematou o imóvel, vai requerer a emissão da posse. E vai requerer que o juiz determine o quê? A desocupação do imóvel que ele está ocupado. aí o juiz expede o mandado de despejo do imóvel. Esse daí é formalizado no processo. Doutora Sandra, chegou aqui no meu ponto uma pergunta do senhor Fábio, que é lá de Goiás, e ele está dizendo o seguinte, ele tem uma verba, ele quer saber qualquer pessoa pode participar do leilão, como é feito isso? Sim, Eliane, qualquer pessoa que ela tenha disponibilidade do dinheiro para arrematar o imóvel, ela pode participar do leilão, sem problema nenhum. Só não pode participar do leilão pessoas que já entraram em leilões anteriores, não cumpriram os pagamentos, então ela fica proibida de participar de novos leilões. Que ótimo! E hoje a pessoa tem lá uma pequena verba, se interessa por um leilão, ela tem que pagar tudo à vista, pode ser parcelada. O que a lei diz hoje? Hoje em dia, atualmente, Eliane, está funcionando da seguinte forma, sai o valor, sai o edital com o valor da avaliação e o lance mínimo, então ela vai trabalhar dentro desses valores, ela pode oferecer 25% do valor da arrematação e ela pode pleitear o parcelamento do restante até 30 meses. Isso nos autos. Isso nos autos. até 30 meses. Até 30 meses. Nossa, parcela bem, então, né? E o cálculo é feito normal pela venda do imóvel? Sim, pelo que está dentro dos autos. Ah, correto. Dentro dos autos, dentro do edital. Nossa, isso facilitou bastante, então hoje a pessoa adquiriu um bem por leilão. Sim, Eliane, se ela tiver uma disponibilidade de um determinado valor que ela possa participar, ela dando um lance, realmente é uma maneira assim, mais tranquila dela participar e adquirir o imóvel. Doutora, e uma dúvida minha de alguns colegas, pessoas que estão aí nos assistindo. Hoje o imóvel vale um milhão, oitocentos mil reais. E aí vai para o leilão e a pessoa, a maioria vira e fala assim, poxa vida, vou comprar no leilão que é muito barato. Como funciona esse cálculo, esse valor, como é que diminui tanto o valor, como é feito isso? O juiz determina no próprio processo uma avaliação, essa avaliação de mercado. Então, ali sai no edital o valor, o valor da avaliação e o lance, o lance mínimo que tem que se oferecer no imóvel. Geralmente, na primeira praça, o imóvel não é arrematado, ele vai para a segunda praça. Na segunda praça, existe a possibilidade de uma diminuição nesse valor. Certo. E o leilão é feito pessoalmente ou tem outras formas? Tem o presencial e tem online hoje em dia. Ah, maravilha! Então, hoje tem outra forma. A pessoa pode estar na casa dela e adquirir esse imóvel? Sim, mas para isso ela tem que entrar no site do leiloeiro e cadastrar uma senha e um login para ela poder estar participando. Simultaneamente, ela pode estar participando do leilão online e esse leilão está ocorrendo presencial. Então, isso pode ocorrer dessa forma também. correto, doutora. E após arrematar o imóvel, como consolidar a posse, a propriedade pelo arrematante? é aí onde entra a figura do advogado, que ele vai fazer os requerimentos no processo, requerendo a emissão da posse, o juiz vai emitir na posse e requerer a carta de sentença, a carta de arrematação. Isso daí vai futuramente ir para o registro de imóveis, para que seja formalizado na matrícula do imóvel, essa modificação em relação à posse do imóvel. Correto, doutora. E eu tenho uma pergunta da Fabiane, que é lá de Maranhão. Ela quer saber o seguinte, além de imóvel, existem outras modalidades, existem outras formas de leilões? Sim, Eliane, existem muitas formas de leilão, não só de imóvel, mas veículos, tem lotes de máquinas, joias, enfim, tem uma infinidade de tipos de leilão. Nós estamos aqui trabalhando na parte do leilão imobiliário, imóvel. Ah, correto. E como é que funciona, doutora, agora uma orientação aí para quem se interessou por essa parte do leilão, da penhora e tudo mais. Como é que funciona? Ah, eu vejo lá o imóvel, quero comprá-lo. Como é que eu pesquiso para achar primeiro imóveis que estão em leilão, se vale a pena, se não vale? E segundo, o pagamento é feito com boleto, cartão? Como é que funciona isso? Primeiramente, vai sair o edital, certo? Esse edital será fixado, pode ser dentro do próprio condomínio onde vai ser arrematado, da onde vai ser arrematado o imóvel e nas pendências do fórum. Tem pessoas que pesquisam nos sites dos leiloeiros, que eles transmitem nos próprios sites, vem lá a relação dos imóveis que estão sendo leiloados, existem várias formas. Ele pode também consultar o advogado para o advogado fazer a pesquisa para ele, dentro do perfil que ele está querendo. O cliente chega e fala assim, olha, eu quero um imóvel que eu tenho X de valor. A senhora pode fazer uma consulta, uma pesquisa para mim de imóvel que esteja leiloado em tal lugar, mais ou menos nessa faixa, onde nós fazemos um levantamento para ele prévio. Maravilha, doutora, está ficando aí muito clara essas perguntas todas, essas respostas para quem está nos assistindo. E agora, eu gostaria que me desse uma orientação, tá, doutora? Mais uma, vou explorar um pouquinho mais, doutora. Eu moro no condomínio, lá tem alguns imóveis que estão indo de frente, que nós já sabemos que está indo para leilão. E quem está requerendo isso é o condomínio. Quando esse imóvel for arrematado, por exemplo, como é que for arrematado e de repente até o próprio condomínio compra? O condomínio pode usar esse imóvel da forma que quiser? Síria, uma vez que ele arremata o imóvel, ele pode disponibilizar para a própria venda, para a alocação do imóvel para quitar a dívida, né? Porque logicamente que no momento do arremate do leilão, esse valor, ele é para quitação da dívida também. Isso daí não tem, isso daí não tem problema nenhum. O imóvel pode ser utilizado da forma como achar adequado o arrematante. Correto, doutora, então, isso, ou seja, o arrematante, ele passa a ser dono total do imóvel e podendo fazer o que quiser. Ele pode, a partir do momento que ele arrematou o imóvel, obteve a emissão na posse, a carta de arrematação, ele pode disponibilizar da forma que ele achar adequado. Então, está ótimo, doutora. Bom, para você que é de condomínio, tem uma verba, quer fazer um investimento, o leilão já viu todas as suas formas aí, como vai ficar bem mais tranquilo hoje, você consultar um advogado e te acompanhar nesse leilão. Então, isso é uma forma muito boa, doutora, de se adquirir um bem, que nós sabemos que às vezes tem muitos bens aí sendo arrematados em leilões, excelentes, imóveis muito bons, que por um preço que se justifica, porque também, infelizmente, comércio, imobiliário, o direito imobiliário, acaba deixando os imóveis um pouco caros para qualquer pessoa adquirir. É importante no leilão online, por exemplo, a pessoa pode estar em qualquer lugar do país. E o leilão está ocorrendo aqui em São Paulo. Ela pode participar ou também ela dá uma procuração para a pessoa vir fazer a remontação para ela no presencial. Nossa, isso é bem bacana. Procurador pode vir fazer? O procurador diz que seja uma procuração específica para o leilão. Tem que ser com firma reconhecida? Com firma reconhecida, de preferência fazer em cartório, né? Aquela procuração pública. Isso, com essa especificação. Correto, doutora. Doutora, eu vou fugir um pouco desse tema e vou entrar num que eu sei que a doutora também atua muito bem. É no direito imobiliário em matéria do aluguel, da venda, da compra do imóvel. Quais os cuidados que tem que ter para hoje se comprar um imóvel? Eliane, a compra do imóvel tem um momento de se levantar certidões negativas do proprietário. Esse imóvel, de repente, pode estar comprometido com alguma dívida, alguma penhora. Então, também é necessário a figura do profissional que possa dar essa assessoria para a pessoa para ela não comprar um imóvel que venha trazer problemas futuros. desde que ela tenha essa garantia não tem problema nenhum na compra. Correto, doutora. Bom, nosso programa está quase chegando ao final. Eu queria que a doutora fizesse as considerações finais, nos dissesse o que achou, se tem alguma pergunta, alguma questão que a doutora acha importante colocar para quem está nos assistindo. Fique à vontade, doutora. É o seu minuto. É importante ressaltar que na compra do imóvel, no momento do levantamento das certidões, pessoais do proprietário é onde você verifica a situação do imóvel e do proprietário em relação àquele imóvel. Então, são certidões trabalhistas na esfera civil, federal e municipal. É onde você vai ter toda a noção histórica sobre esse imóvel. Porque se o imóvel estiver com algum comprometimento embargado ou com algum problema relacionado com alguma dívida nesse sentido, então precisa recuar para que não tenha problemas futuros. Muito bom, doutora. Eu quero agradecer essa participação. Vou deixar o convite para vir mais vezes ao nosso programa. Por quê? Tem dúvida aí sobre contrato, sobre aluguel, sobre quem pode ou não vender um imóvel. Então, comprar também, porque às vezes a pessoa já comprou imóveis, não pagou, perdeu, e será que ela pode comprar novos imóveis. Como vai ter várias perguntas também que ao decorrer vão ser mandadas para o nosso e-mail, eu vou deixar aberto para convidar a doutora para que volte aqui mais vezes, doutora Sandra, que responda essas perguntas, que traga novos temas. E a você que está assistindo, não esqueça, perguntas, dúvidas, nossos esclarecimentos podem ser feitos através do e-mail condomíniolegalsttv arroba gmail.com Boa semana, beijos, até a próxima. Boa semana,